Desde que Lara recebeu alta, Marli não desgruda da netinha de seis meses. No corpo da menina estão as cicatrizes deixadas pelas queimaduras sofridas em um incêndio criminoso, que atingiu principalmente o quarto onde ela dormia com a mãe e o irmãozinho de dois anos e meio. No coração da avó ficaram umas feridas, deixadas pela morte da filha Aline Gomes, de 19 anos. Ela ficou internada por 45 dias, mas não resistiu. A Aline para mim era meu braço direito. Até agora não caiu a ficha que ela faleceu. Marli precisou alugar uma casa, deixar um emprego de camareira para cuidar dos netos. E estão sobrevivendo agora com doações. Lara recebe uma pensão de um salário mínimo pela morte da mãe. Mal dá para comprar os remédios. Só esse, chamado Lozec, custa R$ 318 a caixa. Somando óleos cicatrizantes, hidratantes, protetor solar, o gasto passa dos R$ 500. Além de todos esses medicamentos que nós já mostramos que são bem caros, a Lara já deveria estar usando duas placas de silicone. Uma delas aqui na perninha, onde foi retirada a pele para fazer o enxerto, e também no rostinho. Isso para que ela tenha uma cicatrização melhor, além de malhas compressivas. Se ela não usar isso quanto antes, o que vai acontecer? Vai ficar com sequelos. E é tudo que você não quer? Não, não quero. A bebê ainda tem intolerância à lactose. Por isso, o leite que toma tem que ser de soja. R$ 5,00 custa a caixa, que a Lara parece até fazer questão de mostrar. Essa vizinha tenta ajudar no que pode. A luta da Marli é muito dura. Todos os crianças sem trabalhar de aluguel, que não é fácil o aluguel. Eu sei porque eu criei dois sozinha, eu sei como é que é a situação. O Lucas, de dois anos e meio, se queimou pouco. Já a Lara precisa ir todo dia ao Gol fazer fisioterapia e massagens para diminuir as sequelas. A Marli gasta mais de R$ 40,00 com táxi ou Uber nos dias de sol quente. Não dá para ela ir de ônibus porque a bebê não pode tomar calor. O orçamento fica ainda mais apertado. Sem contar o sofrimento que é acompanhar as sessões. Às vezes eu nem aguento porque ela chora demais. Dói demais a fisioterapia que ela faz. Lara precisa também de uma consulta com uma pediatra do Crer. Estava marcada agora para o último dia 3 de outubro. Mas Marli, com problemas financeiros, não conseguiu levar. Além da ajuda para tudo o que nós já mostramos, o sonho dessa avó é reconstruir a casa que foi queimada. Ela nos levou ao local para mostrar como está a situação. O telhado foi todo comprometido, assim como a fiação elétrica. O incêndio foi no dia 27 de junho. Segundo Marli, o fogo foi colocado por um homem que ela não conhece. Mas soube que teria se desentendido com o pai dos netos dela e resolveu se vingar, incendiando a casa. Ele foi preso e a família ficou sem lugar de morar. Nós estamos agora no quarto onde tudo aconteceu, onde dormiam a filha da Marli e os dois filhos. Segundo ela, alguém jogou um líquido com fogo pelo telhado. E tudo isso fez com que o fogo se alastrasse aqui dentro, pela cama, por tudo que estava no quarto. É muito difícil para a Marli estar de volta aqui porque ela se lembra daquele dia, né? É bastante complicado, mas ela quer seguir a vida para frente. Portanto, Marli, vamos falar só o que é preciso para que a sua vida tente um pouco entrar nos deixos, né? Você quer reconstruir tudo isso daqui. É, eu quero reconstruir, vender e comprar em outro lugar, porque aqui não tem condição de viver aqui, não. E a gente viu que está sem telhado, né? As paredes parecem que estão abaladas. Você precisa que alguém venha aqui e faça uma avaliação. Isso, faça uma avaliação para ver o que vai gastar, o que precisa fazer, se você precisa derrubar, alguma coisa assim. De volta à casa onde vive agora, Marli segue sua batalha, sem jamais abandonar os netos. Tem coisas na vida, né, que a gente não sabe o dia da manhã. Mas por eles eu sou capaz de tudo. Isso aqui é a única coisa que a minha filha deixou, foi eles.